Gmix São Paulo 2016. Acompanhe a cobertura completa no Canaltech. Renato Citrine, gerente sênior de produtos da Samsung para o Brasil. Obrigado mais uma vez pela conversa, Renato. A gente que agradece ao Canaltech essa oportunidade. Legal. Bom, vamos fazer então um update da nossa última conversa, né, que foi no começo do ano. De lá para cá, a Samsung fez muita coisa, foi patrocinador oficial dos Jogos Olímpicos, está falando muito sobre realidade virtual, lançou o Note 7. Todo mundo está perguntando nos comentários quando o Note 7 chega por aqui. Começo por essa pergunta. Quando? Ah, é. Vamos lá. Note 7, inclusive no evento de lançamento, a gente falou que ia começar a pré-venda agora dia 22. O que aconteceu? Vendeu muito no mundo inteiro. A gente deu uma atrasadinha, mas agora em setembro a gente vai começar com a pré-venda e a venda vão acontecer já em setembro. Só relembrando preços. Preço do kit, na pré-venda o kit é o Note 7, o Gear IconX e o óculos de realidade virtual. 4,299. Esse é o kit pré-venda. E na venda é o mesmo preço, 4,299, mas sem o Gear IconX e sem o Gear Viara. Foi um grande lançamento, né? Vendeu no mundo inteiro e como está essa pré-venda no Brasil? Foi. A gente foi surpreendido com a aceitação. A gente trouxe muita inovação, muita tecnologia, reconhecimento de íris, que muita gente tratava como um boato. Ah, será que vai ter? Será que não vai ter? É claro que a gente sabia que ia ter. A gente estava super ansioso para comunicar isso e surpreendeu muito o mercado. A gente trouxe mais tecnologia na caneta. A caneta agora também é resistente à água, então pode molhar o aparelho, pode molhar a caneta, não vai ter problema. Então a gente está apostando uma venda muito forte no Brasil, dado a quantidade de inovação que a gente está trazendo no produto. A gente está às vésperas da IFA também, que vai acontecer aí nos próximos dias. Vocês também sempre vão forte para lá, né? E tem uma tradição de lançamento de produto lá. Tem novidade lá na IFA também. A gente não pode antecipar nada aqui para não estragar lá, mas fiquem atentos que lá na IFA a gente tem novidade também para contar de lançamento. Bom, nós estaremos lá na IFA, já estamos confirmados na coletiva também e vamos dar notícia em primeira mão para o pessoal. Bom, falando um pouquinho também mais sobre o mercado brasileiro, estão muito focados em realidade virtual também. Para as Olimpíadas mesmo, vocês acabaram de lançar um produto junto com a Sport TV, que é um vídeo de 360 graus, fizeram uma ação junto com pessoas que não tiveram a oportunidade de acompanhar as Olimpíadas como nós, né? Fala um pouquinho sobre essa experiência de vocês. A gente fez muita ação na Olimpíada, a gente tinha estúdios da Samsung espalhados em diversas localidades do Rio de Janeiro, demonstrando tecnologia de realidade virtual. Então você poderia entrar num estúdio nosso e sentir como é descer um rio naquela canoagem de corredeira. E a gente fez junto com a Sport TV algumas ações que você tinha transmissão ao vivo do jogo. Então tinha dentro da loja do Oculus um aplicativo do Sport TV que você podia acompanhar ao vivo algum jogo que estava rolando, que estava tendo a transmissão. E você se sentir ali na beira da quadra ou na linha de chegada do Bolt. A gente colocou na linha de chegada de uma das corridas do Bolt, então você poderia acompanhar de uma forma que ninguém acompanhou. Não existia um ingresso para aquela posição que estava a câmera. Então pelo Oculus realidade virtual você conseguiria ver. E a gente fez também uma ação que a gente lançou ontem, né? Como se fosse um documentário que a gente levou cenas da Olimpíada para uma aldeia indígena super distante, para uma vila de pescadores e para uma fazenda de flores. Então pessoas que não tinham a mínima condição de estar no Rio de Janeiro, pagar os ingressos, poder acompanhar em loco a Olimpíada, a gente levou em realidade virtual a abertura, as corridas, jogos de vôlei para eles poderem ver como é a Olimpíada e se sentirem dentro da Olimpíada. Como o brasileiro está recebendo essa coisa do 360 graus, vocês estão meio que forçando essa porta, né? Forçando no bom sentido, de entregar o óculos de realidade virtual quando se compra um produto da Samsung. Isso está pegando? Você percebe o brasileiro evoluindo junto com você? É interessante esse ponto que você colocou, a história de forçar, né? Porque se você acaba deixando o óculos solto, as pessoas não conhecem ainda. Então está tendo muita experimentação na voz da Samsung, a gente tem demonstração da tecnologia, como é. Então tem uma parte muito de educação que a gente está trabalhando agora para o consumidor conhecer e saber o que ele consegue fazer com o óculos, com a câmera 360. Então o nosso foco agora este ano tem sido isso, é mostrar quais são as capacidades e é um pouquinho do que a gente vai falar agora aqui no GEMIC lá na palestra. Qual a capacidade da realidade virtual? Aonde esse mundo vai parar? Eu consigo fazer jogo? Eu consigo fazer experiências totalmente novas? Entrar dentro de um quadro do Van Gogh é uma coisa inesperada, né? Então você tem uma série de inovações, uma série de situações que nunca antes puderam ser executadas e hoje com um celular e um óculos você consegue executar em qualquer lugar que você esteja. Exatamente nesse ponto, assim, pelo menos eu particularmente percebo uma possibilidade muito grande dentro da área de jogos, dentro da área de cinema, por exemplo. Mas se fala muito em tantas outras oportunidades, será que pega? Será que funciona? É imersivo, mas será que é tão útil assim? Tem muita gente falando assim, ah, mas vai substituir a televisão, o cinema. Não, cada um tem o seu espaço, assim como o cinema não foi morto pela televisão, o rádio continua existindo, o jornal impresso, cada um tem o seu espaço, cada um tem a sua forma de comunicar. O que a gente vê na realidade virtual é que você tem muito espaço para ter essas experiências que você não consegue de nenhuma outra forma, de estar imerso dentro de um quadro, dentro de um jogo. Tem Minecraft, você está dentro daquele ambiente, daquele mundo do Minecraft. Você tem, por exemplo, situações de educação, tem muita faculdade, muita universidade conversando com a gente, que isso vai ajudar no ensino. O próprio Museu de História Natural de Londres fez isso, recriou o ambiente da Idade do Bronze. Então, para quem está estudando história, a hora que você coloca e assiste um vídeo de 5 minutos, você aprendeu, você absorve o conteúdo com muito mais naturalidade, porque você viu, você esteve naquele ambiente, de forma virtual. E vocês estão fomentando isso também? Bastante, bastante, e aqui no Brasil tem bastante instituição de ensino interessada nisso. E o curioso é assim, eles vêm com a gente com a proposta, por onde eu começo? Onde é que eu vou tirar o maior benefício disso? E a gente dá meio que o caminho das pedras, vamos fazer por aqui, quem sabe um laboratório, quem sabe alguma aula, um exemplo de geografia, um exemplo de história, e aí a coisa começa a andar nessas instituições de ensino. Legal. Renato, muito obrigado pela conversa mais uma vez. Valeu. Obrigado e a gente se vê. Isso aí.